Vem cá! Eu sei que quer fazer o curso online de conversação em espanhol. Então, vamos lá! Aqui não vamos te enrolar. Ele é só de uma hora e meia por semana. Seis horas por mês. Para poder participar você tem que cumprir estes requisitos. Já ter feito os níveis básico, intermediário e avançado. Em que você aprende toda a estrutura do espanhol. Ter feito todos os pagamentos necessários. Ter uma boa estrutura de áudio e vídeo. Como o Zoom, por exemplo. Ligue agora e não perca esta oportunidade. Lembra de como se estudava antes? Agora você vai poder fazê-lo na comodidade de sua casa ou de seu trabalho. Vai ter a chance de falar com o nativo desde seu conforto. Só isso! Sem precisar passar pelo rutineiro desconforto. É importantíssimo saber. As vagas são limitadas. Em poucos grupos haverá, no máximo, 5 alunos. Faça a sua reserva agora. Clique no link. E saiba mais. Clique no link. Clique no link. Clique no link. Tchau.